Foi realizada na manhã dessa quinta-feira, dia 22 de dezembro, uma coletiva de imprensa para tratar sobre a fase de preparação para a implantação do serviço de hemodinâmica no Complexo Hospitalar Regional, deputado Janduí Carneiro, aqui em Patos. Estiveram presentes a Secretária de Saúde do Estado, Renata Nóbrega, o Superintendente da Fundação Paraibana de Gestão e Saúde, Gilberto Teodósio, além do Diretor do Complexo Hospitalar de Patos, Francisco Guedes. Então, na verdade, a Secretaria de Saúde do Estado fez ontem o primeiro procedimento no equipamento da hemodinâmica que foi entregue ao longo do primeiro semestre de 2022 e hoje concretizamos essa ação extremamente importante de realmente descentralizar as ações que existiam apenas em João Pessoa e Santa Rita. E, na verdade, hoje o sertão paraibano ganha essa independência e ganha um processo de descentralização importante do cuidado qualificado perto das residências dos usuários, não só de Patos, da região de Patos, mas esse equipamento vai servir a todos os 89 municípios da terceira macro região de saúde. Então, é de extrema importância para todos os paraibanos que residem nessa região, sabendo que quando a pessoa tem um infarto, se deslocava de uma ambulância, que pelo menos 7 horas para você se deslocar para Santa Rita, para poder conseguir fazer um procedimento que muitas vezes precisa ser no tempo ouro, de 120 minutos, se for um infarto, que tenha uma sequela maior para o músculo cardíaco. Então, tem essa necessidade de fazer esse procedimento mais rápido, que é a colocação, inclusive, de um estente e isso hoje vai acontecer, já está acontecendo, já está sendo realizado em Patos, ontem e hoje. Então, esse mês, os próximos dias serão de treinamento e de piloto, mas já estão sendo atendidos pacientes e pacientes que já estão na nossa regulação ou na regulação do Hospital Metropolitano, que hoje é o fluxo, é a nossa referência. E, automaticamente, para 2023, teremos um contrato e de uma gestão também da regulação. Então, automaticamente, através do projeto Coração Paraibano, todo usuário, e aqui eu vou citar em específico exemplos da terceira macro região de saúde. Se ele estiver em Catolé do Rocha, Conceição, Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, então, automaticamente, tem uma sinalização em qualquer um serviço de atendimento de urgência. Liga para a central de regulação, para o projeto Paraibano, para a oração Paraibano. Se for realmente um caso de infarto, então, já vai ser direcionado para uma hemodinâmica ou aqui de Patos ou de Campina Grande, de acordo com a disponibilidade de equipe médica à disposição dentro desse projeto. Então, é um marco importante, colocamos isso, que o SUS de Aparaíba está funcionando. O SUS de Aparaíba é a primeira vez que está conseguindo descentralizar. É um serviço que é a principal causa de morte hoje, não só do Paraibano, mas do Brasil, que representa 33%, aproximadamente 33% de mortes anualmente. Então, isso é um marco. Na verdade, esse equipamento vai atender não só a área de cardiologia, mas a área também de endovascular. Os médicos da casa do próprio hospital, tanto o Regênio quanto o Fabrício, já trabalham na instituição, já realizam esse tipo de procedimento e que eles já passaram por todo o treinamento ao longo dessa semana e já estão concretizando. É um sonho, é de todos os paraibandos. E eu digo em especial que sou sertaneja dessa região que sofreu por muitos anos por necessidade de se deslocar para João Pessoa e Santa Rita para fazer esse tipo de procedimento. Então, hoje ganha o SUS da Paraíba, ganha o SUS em especial de todos os paraibanos da terceira marco região de saúde. Uma satisfação muito grande. A APB Saúde está aqui no sertão, na capital do sol, na nossa querida cidade de Patos. Falando um pouco da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, a APB Saúde, ela é uma fundação criada pelo nosso Estado. Então, eu costumo dizer que a fundação é uma fundação dos paraibanos. É uma fundação criada para fazer gestão e acompanhamento de serviços hospitalares, dos serviços de saúde. É tanto que a gente já vem nesse contrato e nessa parceria com a Secretaria de Estado da Saúde na gestão de alguns serviços, ao exemplo, do serviço de hemodinâmica que a gente está implantando aqui na cidade de Patos. É importante frisar esse ponto levantado por você. É um ponto extremamente relevante, né? Porque as pessoas vão começar a ter interesse, né? Claro, em serem atendidos aqui em Patos. Então, nós estamos, é muito importante lembrar que nós estamos numa fase inicial desse projeto, entendendo que o serviço de hemodinâmica em cardiologia e em endopassular é um serviço de altíssima complexidade aqui no sertão. Nós estamos nessa fase de implantação. O que é que nós estamos fazendo nessa fase de implantação, né? A empresa que nos forneceu o equipamento, ela está junto com toda a equipe assistencial, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, fazendo todo esse processo de capacitação e educação em saúde. Claro que nós já estamos tendo, né, procedimentos, tanto diagnóstico como tratamento, né, como angioplastias, mas está sendo essa fase de implantação. Quanto à regulação, a regulação é feita pela Secretaria de Estado da Saúde, seguindo os mesmos fluxos que hoje já existem. Então, provavelmente, em um momento posterior, nós voltaremos também a comunicar como ficará todo esse processo regulatório. O governo do Estado investiu aproximadamente 5 milhões de reais só no investimento para que essa máquina, né, com todos os insumos, com o maquinário, com toda essa tecnologia de alta complexidade, para que ela existisse aqui no sertão. E, claro, né, a gente tem uma parceria muito grande com o Hospital Complexo Regional Janduí Carneiro, né, com o nosso querido diretor, doutor Francisco. Então, a gente está sempre nessa parceria. O Hospital Janduí Carneiro, Fundação Paraíba na Digestão em Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Juntos, nós estamos trabalhando e, certamente, teremos dentro do Hospital Janduí Carneiro leitos que são exclusivos para esses perfis de pacientes que serão atendidos dentro da hemodinâmica. É um evento, é um marco histórico na saúde de Patos. Você ter a condição de fazer as angiografias, as angioplastias, de poder, num primeiro momento, realmente salvar membros, que é a minha área, né? E aí, já falando no colega Fabrício, que hoje fez também um procedimento histórico na cidade de Patos, que foi uma angioplastia de coronária, né, com um implante de um estente farmacológico, ou seja, o que há de melhor, né, para que possa realmente tratar os pacientes. Então, assim, é de uma importância indescritível. Eu chego a dizer que era um sonho realmente nosso e aquele sonho bem distante, mas que graças a Deus, graças ao governo do Estado, né, a gente está podendo realizar esse sonho, e podendo, na realidade, beneficiar todos os pacientes do sertão paraibano. O paciente de doença cardiovascular é um paciente que tem, realmente, uma frequência muito alta, né? E aí, todos esses pacientes de Patos, região, sertão, né, Cajazeira, Souza, Princesa Isabel, todos esses pacientes eram, realmente, direcionados único e exclusivamente para o metropolitano, depois para Campina Grande, mas, mesmo assim, né, todos esses serviços ainda eram insuficientes, né, não por capacidade técnica, mas sim pela questão da abrangência do número de pacientes, né, coisa que, assim, com certeza a gente vai ter um volume muito grande. No momento, graças a Deus, a gente não tem fila, mas vai aparecer, porque é um volume muito grande de pacientes no mundo inteiro, no Brasil, na Paraíba e, logicamente, na região de Patos. O crescimento do Hospital Janduí Carneiro, que é a entrega desse equipamento que é hemodinâmico. Imagine aquele paciente que, outrora, chegava aqui e precisava entrar numa ambulância, se deslocar a 300 quilômetros para poder fazer um cateterismo, ele vai ter isso em um tempo oportuno dentro do próprio regional. Então, isso é um fato muito importante para todo sertanejo. Outro ponto, Roberta, que a gente precisa destacar é que, na maioria das vezes, nós ficávamos com o paciente 30, 40 dias esperando para realizar um procedimento, seja da parte cardiológica ou da parte vascular. O paciente que esperava para fazer uma amputação de membro, 40 dias, porque ele precisava fazer uma arteriografia. Ele vai conseguir fazer essa arteriografia com, no máximo, 3 dias dentro do Complexo Hospitalar deputado Janduí Carneiro. Então, nós teremos uma rotatividade de leite maior. Nós iremos salvar vidas, porque aquele paciente novo que chega infartado dentro do tempo oportuno da janela, ele vai conseguir fazer o seu procedimento em caráter emergencial e, consequentemente, vai ter uma vida normal e vai estar curado daquele problema que foi acometido naquele instante. Então, isso é um feito do governo do Estado e mais um grande crescimento para o sertão da Paraíba, que está de parabéns. Eu dizia há minutos atrás que nós temos hoje um dos maiores parques tecnológicos na área da saúde na cidade de Paz.